Na RTC, Rádio e Televisão Cultura, Viola, Minha Viola. Esta é uma seleção musical dedicada inteiramente àqueles que se sensibilizam com a nossa verdadeira música sertaneja. Os grandes astros, as duplas, os trios, enfim, todos eles presentes semanalmente numa seleção que é sempre tocada profundamente no coração daqueles que amam a música sertaneja. E falando nisso em dupla, Zilo e Zalo. Deixa eu ver, Zilo e Zalo, acho que eu vou ter uma visão. Vou ler o pensamento deles. Deixa eu ver, acertei? Não? Não, errei. Como é o nome da música que vocês vão cantar afinal? Visão do Pensamento. A Visão do Pensamento. Vamos lá. Emaranhado entre meio a multidão Quase perdido no intenso movimento Eu fecho os olhos e revejo o meu sertão Eu vejo tudo na visão do pensamento Vejo mamãe ir buscar água na mina Levando balde e meu maninho no colo E no regato que despenca da colina Escuta ao longe Escuta ao longe as batidas do monjono Esta paisagem que na mente eu revejo Este cenário que jamais eu esqueci É um pedaço do meu mundo sertanejo É um cantinho do sertão onde nasci Eu vejo o pai Vejo o pai e o cigarro de palha Sentado à porta na soleira Vejo o pitete de graninha que sorvalha Com o sereno Com o sereno da manhã de primavera Nas noites calma O silêncio interrompido Por um barulho Por um barulho quase sobrenatural Um brito triste Um lamento gemido É a cantiga de um pequeno urutão Esta paisagem que na mente eu revejo Este cenário que jamais eu esqueci É um pedaço do meu mundo sertanejo É um cantinho do sertão onde nasci